Dar-se a dinossaura Dar-se a dinossaura Maior que uma boleia Espero que não coma Crianças para a ceia Dar-se a dinossaura Mais alta que o pinhal Vai esmagando as plantas Em todo o Pantanal Dar-se a dinossaura Ande devagar Com passos Pesados E sempre a cantar Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Dar-se A dinossaura Pasos Puma Verso Pum, pum Pura 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 Pura